Tem uma pressão de tudo Ai a caralho, quase partiu uma merda agora NOSSA Ah vai gato, tu também danças Kizomba? Achas que eu dançasse as panlei dessas? Ah, te fuderam O Nelly te... o Nelly te dança Tu não danças com ele Tu apresenta Um pregado de mesa Descobri o teu trabalho Sim, tu és um pregado de mesa, não és? Estás a ardeir o Nelly? Pô, se podia ter morto outro gajo Quem é que finge de morto? Isso é uma boa tech, vou começar a fazer essa merda Vou fingir que estou morto E olha todos a bater o mesmo gajo aqui Olha a gajo que está aqui no mailbag no discórdico Coitado Tem aqui um gajo com a frigideira também Tava com uma foice Vamos ao hospital, vamos ao hospital Já ao hospital? Bora A curta é disto É logo a atirar para matar Voltei Um gajo com... Um gajo que é? Temos um gajo conosco, ao ver Um gajo não, três? Um gajo não Essa é uma equipa, três Eu vou calhar em cima do telhado Eu vou calhar lá em cima, à frente Vou aqui não Ah! Falhei o telhado Shit Ah mano, estou aqui noutra casa, a ver se encontra Vou encontrar ele há muitas horas, ok? Trema lá Falhei o caralho do telhado Foda-se Nossa, que susto Ah não, falaste do telhado E falhei? Olha, eu tenho o meu MP Pode querem que eu vá até com vocês ou querem morrer? Eu quero morrer Come on Take me Jesus Take me the church! Já ouvi um gajo assim Nelly, estou nesse prédio em cima de ti Não sei como de andar não Um preto WTF Já? Já? Já a vestir Foi tentarem disparar para mim que afiaram tudo Está aqui Hello Está down Ah, foste tu cachote, assustaste-me Certo Fábio Estou em cima Vou pegar o chão Não sei se eu sou vindo 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 Fábio Está aqui Fábio Vem em control, control! Pô, outro que ele pus down. Ele tem que andar. Não, ele já foi para baixo. Oh shit! Como caralho? Nossa mano, estou a ser bombardeado aqui. Tá aí, aviste? Tem mais aqui, uma aqui. Qual é que é shot? Acerta-lhe uma vez. Três aqui. Foda-se. Põe em shot. Põe em shot. Oh merda, foda-se! Morrei. Vá gates. Se não matares os dois, nós kickámos. Não kickámos nada. Eu sei. Vamos lá, foda-se. Você pode fazer. Direito. Olha aí o gacho! Baguete! Contra! Olha o gacho! Mata! Vai para dentro! Caralho! 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 Oh my god, não acredito nisto. Eu não fico a rir! O gacho foi borrado a ponto de me acertar um tiro na cabeça. Tu ias morrer a mesma se lhe tivesse um tiro no peito e te calou logo dois tiros. Mano, eu aninha em dois gachos. Dois gachos. Não me mataste, só lhes puseste down. Tá bem, não tinha mais bala. É por isso que o adeus é. Olha o meu kid é... O meu kid é...